Olha o que tem pra vocês aí! Eu sou Jeanne Estevam, sou do canal Catador Ilimitado. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa o joinha. Vocês deixando o joinha aí, o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos, né, gente? Aí vai ajudar nós e ajuda vocês também. Agora sim, vamos pro vídeo, né? Vamos começar com essa bolsa aqui, gente. Ó, as crianças não estão estudando presenciais, não, mas logo, logo chega a época, né, gente, deles voltarem à escola normal, né? Aí vocês aí podem estar pedindo e guardando, ó. Aí, ó. Aí, ó, que bolsa linda, ó. Ó. Ó, gente. Ela tem um puxadorzinho dela aqui, ó. Aqui também tem o outro. Aí, ó. Perfeita. Olha as rodinhas dela, gente, ó. Ela tem três rodinhas, ó. Ali, ó. Tá vendo, gente? Ó. O zip dela aqui, gente, ó. Tá funcionando. Só tá faltando a cabecinha daqui do zip, ó. Vocês aí podem arrumar, ó. Mas ela tá funcionando perfeito, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó, do Homem-Aranha, ó. Pra vocês. Os filhos de vocês vão gostar. Olha, gente. Mais uma bolsa aí pra vocês. Aí, ó. Pra criançada. Olha aí. É do Batman. Ó. A mesma pessoa que doou a primeira, doou essa, tá, gente? Pra ajudar o canal. Ó. Tá vendo, gente? Ó. É a rodinha dela, ó. Perfeita. Ó. Tem isso aqui, ó, gente. Aqui também. Entendeu? Tem a travinha, ó. Eu tenho que mostrar detalhe pro detalhe, gente. Que é pra vocês saberem. Aí, ó. Ó. Tá vendo, gente? E aqui trava, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Cadê o zíper? Ó. Perfeito, gente. Aí, ó. Tem mais um bocinho aqui. E outro aqui, gente. Ó. O zíper tá tudo bom, tá? Tudo funcionando perfeito. Mais uma bolsinha aí pra vocês. Tá? Olha aí, gente. Mais uma. Uma bolsinha aí, ó. Essa bolsinha aqui é térmica, tá, gente? Ó. Tá vendo, gente? Os bols... Tem um bolsinho de lado, ó. Tem os dois. Aqui, ó. Certinho. Aí, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Tem o de segurar. Ela tem dois zíper, gente. Ó. Ó. Ela é térmica, gente. Olha. Tá vendo, gente? É uma bolsinha boa, gente. Eu sei que isso aqui custa caro. Eu tenho um filho. Sei o quanto custa, gente. Pesa no nosso bolso, né? E aqui no canal catador, tem de graça, tá? Olha, gente. Esse chapéuzinho aí, ó. Ó. É grande isso aqui, ó. Pra proteger o rosto do sol. Ó. Ó, gente, ó. Ó como ele protege, ó. Cobre bem, ó. Ó. Aí, ó. Protege bem do sol o rosto, gente, ó. Tá aí pra vocês, se vocês quiserem. Olha, gente. Uma chaleira elétrica, gente. Ó a tomada dela. Isso aqui é ótimo, gente. Eu já testei ela, tá? Ela esquenta. Em um minuto, ela esquenta bastante, gente. Olha. Muito boa, gente, ó. Ela coisa aqui, ó, gente, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Tá vendo, gente? Peraí. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Aqui. Deixa eu tampar aqui. Ó, gente. E aqui liga e desliga, tá bom? Aí, ó. Ótima, gente. Aí, ó. Pra vocês aí... Pra vocês aí... Quebrar um galho. Faltou o gás. O... Nós tá passando... Uma crise meio difícil, né, gente? Vocês estão vendo aí o que tá acontecendo. Isso aqui dá pra quebrar um galho, gente, tá? Ó. Tá aí pra vocês, tá? Olha, gente. Esse chinelinho aqui, ó, gente. Perfeito, bonito, ó. Tá bem conservado, gente. Vocês já evitam de comprar, né? Ó aí, ó. Tá vendo, gente? Ó. Eu vou dar uma giradinha pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo, gente? Ó o soladinho, ó. Tá perfeitinho. Ele é número 39, tá, gente? Olha aí. Uma outra coisa, gente. Vocês observam bem. Quem pediu primeiro. Porque às vezes dá diferença de segundo. A gente sempre, quando entra o vídeo, a gente tá observando aqui, tá, gente? Aí vocês veem que se aquela pessoa pediu, por exemplo, o número 2, aí vocês já vai em outro número. Entendeu? E outra coisa. Assista nossos vídeos até o fim, tá, gente? Olha, gente. Os pets também tem direito no canal, tá? No canal catador. Ó aí, ó. Aí, ó. Pra ele estar comendo, ó. Tá super conservada. Olha a pequenininha. Ó. Ó, gente. E esse aqui é quando ele ficar dodói, gente. Que coloca pra proteger pelo não lamber o dodói dele, gente. Ó aí, ó. Quem quiser, vai estreitar, gente. Aí pra vocês. Olha, gente. Olha esse aquário. Aí as crianças tá em casa aí e quiser criar um peixinho, gente. Olha. Ó. Ele não tá vazando, gente. Eu já coloquei água nele. Ele não tá vazando. Ó, gente. Ó. Ó, gente. Que bonitinho ele, gente. Ó, que lindo, ó. Bem protegidinho, ó, gente. Pequenininho é a coisa mais linda, gente. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, gente. Vamos encerrar com essa gaita. Aí, gente. Aí pra vocês aí se animarem em casa. Aí, ó. Tá aí, ó. Essa gaita aí, gente. Tá vendo, gente? Ó aí, gente. Essa aqui. Essa roupa aqui, gente. Vai tá nos próximos vídeos, tá? Essa e outras. Ó, gente. Eu sei que o verão já acabou. Nós já tá no outono. Logo, logo chega o inverno, né, gente? Aí, a gente vai começar a postar roupa de frio, gente. Pra você estar aí pedindo. Porque vocês sabem, gente, que é muito caro. É muito caro roupa, gente. E roupa de frio, principalmente, né, gente? É muito caro aí. Nos próximos vídeos vai ter aí e muito mais, tá, gente? Obrigado por assistir nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Tchau!